Obras de remodelação e ampliação do edifício de Centro Nacional de Artesanato, Lina Mindelo, já são na fase final. A única intervenção foi conservação de marmoriado, de parede de corredor e também de teto de salão. As obras de reabilitação e ampliação do edifício centenário do Centro Nacional de Artesanato e Design, em Mindelo, encontram-se na reta final, há cerca de sete semanas da data oficial de inauguração. A intervenção incluiu a restauração do marmoriado das paredes do corredor, inclusive das placas de estanho, e do teto do salão principal do edifício, construído nos finais do século XIX. As infiltrações no teto, portas e janelas causaram fissuras, buracos e manchas de ferrugem. As obras foram feitas por uma equipa de conservadores-restauradores de Portugal. Aquele teto e o corredor, digamos que tinham promenores de pintura e promenores de acabamento ou de revestimento em ouro, aqueles nós fizemos esse restauro, porque já era uma memória que nós encontramos de outras intervenções. E então tivemos essa preocupação de devolver ao edifício, àquele espaço, a sua dignidade, a sua originalidade. Porque com várias intervenções foi-se deteriorando. Desde que tenhamos preservado aquilo que nós encontramos e tenhamos devolvido a sua originalidade, a sua essência, aí também estaremos a contar a história do edifício e a história da construção daquele tempo, até chegar ao nosso tempo. O primeiro processo que fizemos foi consolidar as argamassas que estavam a desagregar-se, mais vulgo, tipo podre. Então usámos um consolidante e depois fizemos uma argamassa compatível com o caldo. O que nós tivemos como complicado nesse processo de fazer argamassa foi a areia, porque a areia aqui tem muito sal. Então tivemos que lavar a areia várias vezes para tirar o sal e depois fizemos uma argamassa, tipo antiga, com cal e areia e preenchemos os buracos que existiam, no caso. E depois tapámos com uma massa à base de creme e uma resina acrílica, para ficar com este aspecto. Depois iniciámos o processo de limpeza e havia muitos riscos dos miúdos andarem a arriscar as paredes, pelo menos nestas zonas mais baixas. Havia umas colas, fita-cola de várias coisas que andaram coladas nas paredes. E pronto, esse foi o processo também que demorou mais, foi limpar esta zona, aqui mais baixa. Depois de estar tudo limpo, preenchemos os buraquinhos todos que havia, porque estavam picotadinhos de buraquinhos com essa massa de creme e demos uma camada de proteção, um acrílico aquoso. Depois reintegrámos com tintas e andámos, com acrílicos no caso para ser reversível, e andámos a tentar prolongar as linhas onde havia interrupção das linhas. Havia um buraco, imaginem aqui, havia este buraco, e prolongámos a linha, afinámos a cor com o fundo e com as linhas por cima. O teto do salão principal é revestido com placas de metal que apresentavam desgastes normais para um edifício com mais de 120 anos de idade. O teto é uma chapa, que é um tin ceiling, como os ingleses chamam, e é muito comum em Inglaterra. Eu, em uma curta investigação, vi que se continua a fazer na África do Sul e na Austrália e nos Estados Unidos. Em Inglaterra já não encontrei, mas era muito comum no período vitoriano, no final do século XIX, até aos anos 20 do século XX. E então havia vários modelos, e muito provavelmente aqui no comércio com a Inglaterra terá achado cá, e aqui estas chapas aqui embaixo também, e foram pintadas cá. A curiosidade é isso, eles vieram em cru, e só tinham um tratamento antiferrugem, que é a base de taninos, e depois as chapas foram aqui pintadas. A pintura original dos padrões em relevo foi feita com folhas de ouro. Quando os trabalhos de restauro começaram, há cerca de um mês, o dourado original estava coberto por uma camada de tinta branca. O ouro é o ouro verdadeiro, e muito provavelmente estará vindo do Brasil, porque eu não acredito que viesse de Portugal para aqui, como isto ficava meio caminho do Brasil, e lá douravam, na zona de Minas Gerais, tem igrejas e igrejas douradas. Nós, quando chegámos aqui, o teto estava completamente pintado branco, estava tipo este, do outro lado, mas eu em 2019 tinha estado cá e tínhamos observado que havia uns vestígios de ouro, uns douramentos, havia uns têncils, mas o que estava previsto inicialmente no caderno de encargos era, tipo, dourar de novo. Mas eu decidi abrir uma janela para ver o que é que havia por baixo, e apareceu isto, pronto. E então, não tínhamos tempo para levantar aquilo tudo, então combinámos com o dono da obra, no caso do Conad, e ele forneceu, conseguiu três pessoas locais, nós dissemos, olhem, vocês usam este produto, e limpa-se assim, e eles ajudaram, e limpámos o teto todo. E conseguimos tirá-lo numa semana, a camada de tinta, toda branca. Pronto, levantámos, tratámos a ferrugem, tapámos os buracos, porque havia alguns buracos, e depois pintámos os fundos todos, e temos este resultado que está aí, pronto. O novo Conad deve ser inaugurado no dia 30 de julho, data fixado pelo Ministério da Cultura. As obras estão na fase de acabamento. Está tudo previsto para, no dia 18 deste mês, ficar tudo concluído a nível de obras. Naturalmente, estamos com outra frente a decorrer, que são os interiores, toda a base expositiva que vai suportar, digamos, as exposições. Essa parte também está a decorrer em paralelo, para que no dia 30 esteja tudo concluído, tudo afinado para devolvermos a São Vicente, a Cabo Verde, o canado na sua plenitude. Não só enquanto equipamento cultural, mas também como obra arquitetónica, de referência, como espaço museológico, como café, loja. As galerias estarão todas a funcionar. Este pátio multiuso que convidará as pessoas a visitarem o canado. Ou seja, estamos a preparar, digamos, aquilo que será o futuro do canado e, com algum atrevimento, dizer que acreditamos que é um manifesto contemporâneo na Idade Cabo Verdeana. No dia 21, próxima terça-feira, haverá apresentação pública dos trabalhos de reabilitação e ampliação do edifício do Centro Nacional do Artesanato e Design. Antos Somos